Oi gente, olha só que delícia a nossa receitinha de hoje. A gente vai preparar um quindão super fácil de fazer com poucos ingredientes, tá bom? Então separa eles aí pra gente começar a preparar. Então gente, vamos começar a preparar essa nossa receitinha que é muito fácil, tá? A gente só vai misturar os ingredientes. Eu vou começar com açúcar. O coco ralado, que eu tô usando aquele saquinho mesmo. E a manteiga ou margarina, que no caso aqui eu estou usando a margarina. Aí a gente vai dar uma misturadinha aqui bem rapidinha. Use a margarina bem molinha, tá? Pra ficar mais fácil. Eu vou colocar aqui agora, ó, uma garrafinha de leite de coco, daquelas pequenininhas, tá? E vou colocar aqui também as gemas. As gemas, gente, eu peneirei, tá? Pra tirar aquela peliculazinha, aquela pelezinha de cima. Que é aquilo que dá cheiro e dá sabor de ovo, né? Aquele cheiro forte. Então, ó, dá uma peneiradinha de leve, só pra poder tirar ela. Aí você vai poder fazer tranquilo. Não vai ter cheiro de ovo, não vai ter sabor forte de ovo. E, ó, agora é só misturar. Misturou tudo, tá prontinho pra gente colocar na forma. Então, agora, ó, com tudo misturado, eu tô aqui com aquela forma de pudim, de furo no meio. Eu untei com margarina e açúcar, tá? A gente unta com açúcar, porque o açúcar é que dá aquele brilho. Tipo uma caldinha e um brilho. Então, coloquei aqui nesse tabuleiro, porque a gente vai levar em banho-maria, tá? Mas, primeiro, ó, eu vou colocar o nosso creme aqui na forma. Aí, agora, ó, como é em banho-maria, a gente vai colocar água aqui nesse tabuleiro, tá? Eu já tô colocando a água quente, que já vai adiantando, tá? Então, ó, já tá bem quentinha. Agora, a gente vai cobrir com papel laminado. Forno já está pré-aquecendo, 180 graus. Agora, a gente vai levar lá pra cozinhar por uns 50 minutinhos, tá? 50 minutinhos eu vou tirar esse papel, vou ver se ele tá assadinho, já tá durinho. Se tiver, a gente tira. Se não tiver, a gente deixa mais um pouquinho, tá? Vou mostrar pra vocês como é que ele fica. Então, gente, olha, tá prontinho. No meu forno, como eu falo pra vocês, meu forno é muito lento. Ele ficou 1 hora e 10, 1 hora e 20, tá bom? Então, o que a gente fez? Coloquei a faquinha, ó, já tá até a marquinha aqui, ó. Coloquei a faquinha. Ele tá saindo sequinho. Aí, você bota a faquinha, assim, nas laterais, ó. Ele tá soltinho. Ó, ele tá até balançando. Então, ele tá prontinho. Lembrando que ele vai ter que esfriar. Pra gente poder levar pra geladeira 3 horinhas, tá bom? Então, só desenforma depois que ele estiver bem geladinho. Vou colocar lá o meu e depois eu volto. Então, gente, olha, ficou na geladeira. Tá bem geladinho. Agora, a gente vai desenformar. Só passar, ó, a faquinha em volta. Pra ele soltar. Se você tiver alguma dificuldade, leva pra boca do fogão. Bota no fogo baixinho. E leva bem rapidinho esse fundo aqui, que ele descola rapidinho, tá? E já tá soltinho. E olha, gente. Nosso quindão tá prontinho. Então, gente, olha, temos aqui uma receitinha fácil, gostosa. Vocês não imaginavam que essa receita aí era tão fácil assim, não é? Fala a verdade. Escreve aqui nos comentários se vocês sabiam que era assim tão facinho. Se vocês já fizeram quindão, se vocês gostam, tá bom? E gostaram dessa receitinha, desse vídeo? Então, não esqueçam de deixar um gostei, compartilhar. Se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho